Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui para falar sobre famosos que sumiram da TV. Peço like e a inscrição que ajuda muito. E agora, bora para o vídeo. Talma de Freitas Talma de Freitas atuou em mais de 15 grandes novelas da Globo como Laços de Família e O Clone. Ela saiu das telinhas em 2012. Mudou para Los Angeles e se dedicou à sua carreira de cantora. Talma já foi indicada ao Grêmio 2020, na categoria de melhor álbum de jazz latino. É casada com o fotógrafo irlandês Brian Kroos e juntos são pais de Gael, de 7 anos. Daniela Sicarelli A ex-modelo e apresentadora da MTV chegou a ser uma das maiores celebridades da década de 2000. Um autêntico furacão de beleza e desenvoltura que logo causou polêmicas como o casamento com Ronaldo e um vídeo íntimo. Sua última aparição na mídia se deu em 2015. Hoje, Daniela leva uma vida mais tranquila e reservada ao lado do atual namorado, Guilherme Mengi, e da filha de 4 anos, Ana. Cláudio Irish Outro que se consolidou galã de malhação foi Cláudio Irish, integrando o elenco das três primeiras temporadas da novela Tim, e claro não podemos deixar de lembrar do seu memorável papel em Uga Uga. A última vez que o bonitão apareceu nas telinhas foi em 2013, e hoje se dedica completamente ao jiu-jitsu e dá aulas de defesa pessoal. Julia Feldens Sucesso em novelas como Força de um Desejo e Laços de Família, Julia decidiu fazer uma pausa na carreira artística depois de atuar na minissérie global Um Só Coração, a fim de se dedicar à família e aos estudos. Hoje ela voltou às telinhas com uma participação na série Boca a Boca da Netflix. Gabriel Weiner Gabriel Weiner é outro dos famosos que sumiram. O ator que ficou famoso após sua atuação em Malhação em 2006, interpretando o vilão Edu, e logo depois sumiu das telinhas. Atualmente Gabriel dá aulas de filosofia, matéria na qual se formou, é sócio de um app de educação, e diretor da empresa Guará de Histórias em Quadrinhos.